Fala, Bateras! Vamos lá para mais um Ritmo em um Minuto. E o ritmo de hoje é o Xote. O Xote, você pode começar fazendo ele aqui no Ximbaló. Vai pensar em dois ciclos de dois tempos. Vai ficar um, e, dois, e... O Bumbo vai ficar com esse desenho, ó. Um, e, dois, e... Um, e, dois, e... A caixa, você vai imitar o som do bacalhau, que é aquela varetinha que bate ali embaixo da Zabumba. E ela vai entrar logo depois do terceiro tempo que você dá aqui no Ximbal. Da primeira vez que você faz, ó. Um, e, dois, e... Um, e, dois, e... Juntando, fica assim, ó. Você pode fazer a abertura do Ximbal sempre no E, tá? Então fica... Você pode fazer no condução, acentuando esse contratempo lá na cúpula. E continuar abrindo. O Ximbal batendo o calcanhar no tempo E. Olha que legal que fica. Você também pode acrescentar mais frases aqui na caixa. Diga... Então... Obrigado.